A existência de um código com leis de proteção ao consumidor pode até coibir a má-fé. Mas as reclamações nos PROCONs de todo o país não param. Nos PROCONs de todo o país é grande o número de reclamações de consumidores. E não podia ser diferente quando o consumidor tem uma dificuldade e geralmente corre para cá. O problema do João foi com o banco. Ele fez um empréstimo consignado até trouxe os extratos para comprovar que os pagamentos estão em dia e reclama que mesmo assim teve o nome negativado no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Há dois meses atrás eu recebi uma carta com o meu nome no SPC, do Banco Itaú, me cobrando uma dívida de R$ 4.430, sem não ter dívida nenhuma com o banco. Tem um empréstimo com ele de R$ 45,00. E o banco, João, não resolve o problema? Já foi escaneado todos os contra-cheques da dívida que estão me cobrando e eles não resolvem nada. Fica só enrolando, falando até em verificação o processo. Além do meu nome no SPC, está bloqueado todos os cartões meus, tanto do Banco do Brasil como do BRB. Estou pagando minhas dívidas sem poder, porque eu dependo demais desses cartões. E devido ao banco que eu tenho protestado, estou nessa situação. Fomos conversar com um advogado que atua na área do direito do consumidor, para entender o que o João pode fazer. Mas uma vez que você prova que aquela inscrição é indevida, o dano moral é o que a gente chama de re-ipsa. Pelo simples fato de você ter o nome inscrito no Serviço de Proteção ao Consumidor de forma indevida, isso já gera o dano moral. E como não para de chegar gente ao PROCON, conversamos também com a dona Denise. A reclamação dela é contra a empresa que não entregou a reforma da piscina no prazo contratado. Ele disse que em um mês, um mês e pouco, já ficava tudo pronto. Até nós falamos, nossa, tão rápido assim? E ele falou, não é muito demorado. Mas até agora não terminou. E agora a dona Denise está com medo da piscina estragar. No final da semana agora, completa três semanas que ela está exposta no sol. Tem um lado dela em cima que já até soltou. E essa é a minha preocupação. E quando eu ligo pedindo, pelo amor de Deus, para vir pastilhar a minha piscina, eles falam que não tem mão de obra no momento disponível, que estão em outra piscina. E eu estou esperando. E essas questões, elas podem ser resolvidas através de perdas e danos. Então, uma vez contratado o serviço, o serviço deveria ter sido concluído em 30 dias. A conclusão não se deu nos 30 dias. E se a partir disso aí houve um dano, seja um dano material, e esse dano material há de ser provado, seja um dano moral, e esse dano moral também há de ser provado, ainda que a prova do dano moral seja muito mais tênue. A partir disso aí, sim, é possível que essa consumidora venha a cobrar desse fornecedor tanto a conclusão do serviço, quanto os eventuais danos que ela pode ter experimentado. E todas as reclamações que chegam aos PROCONs do país são contabilizadas pela Secretaria Nacional do Consumidor. No ano passado, foram feitos cerca de 2,5 milhões de atendimentos. Os serviços de telecomunicações e bancários foram os setores que deixaram os brasileiros mais insatisfeitos. Na lista de assuntos mais demandados, a telefonia fixa ficou em primeiro lugar, a telefonia celular em segundo, seguida por bancos, cartões de crédito e TV por assinatura. Juntos, os segmentos somam nove das dez empresas mais acionadas pelos consumidores. No ranking das mais reclamadas estão a Oi Fixo Celular, Vivo Telefônica, Claro Embratel, Itaú, Bradesco, Sky, Tintelig, Casas Bahia.frio Nova.com, Caixa Econômica e NET. Vamos voltar a conversar com o João e Dona Denise para saber como o consumidor se sente numa situação dessas. O desrespeito, falta de atenção, falta de cuidado com o cliente. Se o PROCON não conseguir nada com o PROCON, eu estou pretendendo entrar na justiça. Eu não vou ficar quieta. Eu estou realmente constrangido, estou decepcionado com o banco e quero ressarcimento, de qualquer forma. Além do PROCON, você pretende tomar outras medidas também? Com certeza, eu pretendo entrar na justiça e reparar esses danos que causou a mim. Esse problema dessas contas aqui, que não está aí atrás, tudo em dias. E foi na justiça que o Túlio conseguiu resolver um problema com uma companhia aérea. Tudo começou porque ele não conseguiu o ressarcimento de uma passagem. Como ele é advogado, lutou logo para garantir o direito de receber o dinheiro de volta. Logo que eu vi que não precisava usar a passagem, que foi comprada para a minha assistente, eu entrei em contato através do call center e pedi que fosse me dado o reembolso da passagem. Foi negado porque, apesar de eu ter comprado com o cartão da minha titularidade, eu coloquei o nome do assistente. Então, o assistente que deveria fazer o pedido de reembolso, não eu. Então, eu coloquei também outra alternativa. Então, que me desse o crédito da passagem para que eu utilizasse depois. Como a passagem era flexível, aquela que você paga um pouco mais caro para ter essa possibilidade, poderia até um prazo de um ano reutilizar. Também não me foi dada essa possibilidade. Pedi que, então, que fosse colocada em meu nome a passagem para que eu pudesse usar, então, depois. Em mim, isso também não foi possível. Então, diante disso, eu expliquei que era advogado, inclusive especializado em direito do consumidor. Presidi uma instituição que defende o direito do consumidor. A atendente não deu atenção e eu falei, então, desculpe, gravei toda a conversa e disse para ela, deixei bem claro, eu vou buscar o meu direito na justiça e vai ser mais uma demanda da empresa, sem ter necessidade, porque eu estou buscando para resolver. Na audiência, a companhia não quis fazer acordo. Na audiência, compareceu o procurador, o advogado da empresa e o representante, o preposto. O juiz perguntou se haveria alguma proposta, eles não tinham nenhuma proposta de acordo. O juiz perguntou se eu abriria mão dos danos morais, eu disse que abriria. Eles também não concordaram. Eu falei que, inclusive, poderia ser o valor só atualizado, eles também não concordaram. E o juiz, diante disso, eu ainda expliquei, excelência, por falta de alternativas, não está sendo por minha causa que não está sendo resolvido o problema. Ele disse, não, realmente. Foi para ele, ele deu sentença me dando a atualização dos valores que foi pago da passagem e uma vez e meia o valor da passagem em atitude de dano moral. Outras pessoas também costumam passar por esse tipo de dificuldade. Para conseguir garantir os direitos, o Túlio, que é presidente do Instituto Brasileiro de Defesa dos Consumidores Mutuários da Habitação, orienta sempre juntar o maior número de provas. seja documental, gravação, filmagens, testemunhas do local, para que ele possa ingressar na justiça e pedir em seu direito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto